E, mano, vem carta de ouro, ó, vem carta de ouro aqui, Raulute, gente, muita calma, muita calma, muita calma, Gui Boa, ai meu Deus do céu, não tô aguentando, deixa o like, ai meu Deus do céu, não tô aguentando, deixa o like. Gente, eu tô passando aqui pra avisar vocês que eu tô com uma meta, assim que eu chegar a 10k, eu vou abrir essa Premium Trainer Box V-Star de Arceus, tá? Essa aqui é uma Premium Box japonesa, né, e a gente vai abrir aqui no canal quando eu chegar a 10k, mas eu preciso da sua ajuda pra chegar lá, pra eu poder abrir essa box, viu? Então, anda logo que eu quero abrir. Oi, sejam muito vindos e muito bem-vindos ao canal Moon, aqui quem fala é a Moon, e hoje eu tô aqui pra fazer a outra metade da Booster Box, né? Vocês assistiram? O outro vídeo tá aqui passando, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo que veio antes desse, assista, porque tá tudo conectado, aqui tá tudo conectado. Antes de começar, eu já vou pedir encarecidamente o seu like nesse vídeo, porque me ajuda muito a mais pessoas assistirem esse vídeo, alcançar o canal, alcançar mais pessoas, pra eu continuar fazendo esses unboxings aqui que vocês tanto gostam. Então, eu preciso muito do seu like e que você ative esse link, que você se inscreva no canal. Isso é de graça, tá bom? É de graça. E agora a gente vai abrir a outra metade da Booster Box. No outro vídeo já vieram três cartas, né? Agora vamos ver nesse. Bom, vamos começar. Sem enrolação, Stereo, Burmese, Sock, Monferno, Magmortar e Energia do Tipo Dark. Gente, tá aqui nos comentários a loja que vocês podem comprar, suas cartas Pokémon, produtos selados, tá tudo aqui no comentário fixado, link e o meu cupom de desconto, porque tem cupom de 5% de desconto, cupom de 10% de desconto. Detalhes aqui da loja Bruno Poké Cartas, aqui no comentário fixado, tá bom? Bom, vamos lá. Vieram três. Tô sentindo que nessa Booster Box vem nove cartas. Outra. Estado Desmoronado. Nada. Vamos lá. Nossa, eu vi um brilho aqui? Ah não, saiu. Era da minha mão. Pip-Up. Third Week. Backup da Rosiane. Um Dream Snore. Esse aqui eu não ganho nada. Não é dica. De nada. Próximo. Trapinch. Execute. Starling. Dust Clubs. Beartic. E um Crowdon de Reverso Holográfico. E... Mano, vem carta de ouro, ó! Vem carta de ouro aqui. Raul, Lúcia. Gente, muita calma. Muita calma. Muita calma. Gui, boa. Ai, meu Deus do céu. Eu não tô aguentando. Deixa o like. Ai, meu Deus do céu. Eu não tô aguentando. Deixa o like. Meu Deus. Vem a Ultra Bola. Eu vou desmaiar. Meu Deus. Deus. Meu Deus do céu. Gente, essa Ultra Bola de Ouro é raríssima. Meu Deus. Eu já estou surtando no momento. Meu Deus do céu, gente. Ai, gente. É pra isso que eu faço unboxing. É pra ter esse sentimento aqui junto com vocês. Gente, deixar muito like. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Comenta. Deixa aqui nos comentários. Ultra Bola de Ouro. Ultra Bola de Ouro. Coloca aqui nos comentários. Eu quero saber quem assistiu essa parte. Ultra Bola de Ouro. Coloca aí. Meu Deus do céu. O que que é isso, gente? O que que é isso? Mano, eu tô pirando. Pera aí. Deixa eu colocar isso aqui aqui. O que que é isso? Eu tenho que colocar no sleeve, gente. Tenho que colocar no sleeve. Pelo amor. Meu Deus do céu. Que coisa mais linda, neném. Minha Ultra Bola, nenenzinha. Meu Deus. Gente, eu tô sentindo que essa box vem. Ela vem. Ela tá vindo com força. Ainda vem mais. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. É incrível abrir, gente. É incrível fazer unboxing. É incrível, gente. Não tem como. Primplup. Ordem da chefia holográfica. Forfetch. Dusko. Grimer. Energia turbo dupla. Provopass. E um Rotom reverso holográfico. Gente, eu esqueci de mostrar código pra vocês. Mas eu não posso esquecer, gente. Eu tirei uma Ultra Bola de Ouro. Pelo... Meu Deus, gente. Meu Deus. Pelo amor de arceus. Vamos embora. Vamos embora. Vamos lá. Vem carta aqui também, gente. Acho que vem. Acho que vem. Não sei. The Daniel. Olha eu. Curiosíssima. Gabite. Isso aqui não vem, não. Torkoal. E Monferno. Reverso holográfico. Juro que eu vi alguma coisa. Eu quero o Silvan. Vai sair Silvan. Baltois. Baltois. Snorrent. Tertwig. Clank. Mewtwo. Essa carta do Mewtwo é sinistra, cara. Sinistra. Ó. Próxima. Próximo busto. Não sei se eu tô abrindo muito rápido. do Chimeco. Chimeco. Chinchar. No em cima. Rottle. Berry. E o Carablast. Reverso holográfico. Galera, ainda vem coisa aí. Ainda vem coisa. Sock. Corfish. Espírito. Torcida da equipe El. Orgulho da Marina. Oh. E o Vapor. E o Neném. E o Neném. Ai, não acredito que eu consegui. Amo, gente. Amo. Amo. E garotinha também. Oh, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vai pra mim. Tudo vai pra minha coleção. Do Vapor. Que linda. Que linda. Ai, olha que linda, gente. Ai, tô amando fazer esse unboxing. Essa coleção tá demais, gente. Demais. Eu super recomendo. As pessoas me perguntam. Ah, será que eu devo comprar as cintilantes? Sim, com certeza. Compre. Vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo. Essa galeria de treinadores tá maravilhosa com as Evolutions. Tá ou não tá, gente? Tá ou não tá, minha gente? Olha só, cara. Olha só isso. Calma. Assenta e deixa o like que lá vem mais. Sneasel. Clefairy. Cherubi. Fracture. Golurk. E uma energia do tipo fogo. Agora o Chariza. Booster do Chariza. Quiolo. Forme. Stereo. Weveal. Stereoaptor. E uma energia psíquica. Gente, comprando lá na loja do Bruno PokerCartes, vocês ganham... O meu cupom de desconto, claro. Vocês ganham uma energia minha autografada. Olha que maneiro. E outra coisa. Sendo membro do meu canal, você também ganha energia minha autografada. Porque eu tô sempre sorteando, né? Todo mês. E ganha um bookzinho com carta ultra rara, né? E também com outras cartas comuns, incomuns, holográficas. E uma energia minha assinada. Apenas com o I-99 você consegue ser membro do canal Moon. E participar dos sorteios mensais. E é muito legal. Você também participa do grupo do WhatsApp. Eu tô sempre lá postando as novidades. Spoiler. Falando. Enfim. É bem legal. Executor. Amigos em galá. E o Magmar, reverso holográfico. Gente, calma que tem três boosters ainda. Eu ainda tô com o FEC bem. Vem mais coisa. Que a gente tirou... Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco por enquanto. Tem mais. Gullet. Capacete de panela. Wormadam. E energia de metal. Penúltimo booster. Vamos lá. Swoomish. Piplup. Lose pass. Claydol. Premonição da acerola. E o Impedim. Perverso holográfico. Gente, será que não vem? Ou vem no último? Vamos ver. Mas só que essa é ultra bala... Ultra bala. Ultra bola de ouro. Né? Eu acho que... E aí, ó. Véi, não falei que vinha mais uma? Pelas minhas contas, tinha que vir. Tinha que totalizar seis. Flor. Ai, meu Deus do céu. Está desmoronado. E... Um drampa vi. Eu acho que esse aqui eu já tenho. Eu acho que o drampa vi eu já tenho. Gente, aqui eu custei a reparar onde é que está o olho dele. Mas o olho dele está aqui, ó. Fiquei meio confusa. Mas está aqui. Esse aqui são os olhos do nariz e a boquinha. Drampa vi. Drampa ele parece um vovô, né? Né? Grandpa. Drampa. Ele parece um vovôzinho. Então é isso, gente. Como é que eu estava com muita vontade de tirar o drampa vi? Eu estava com muita vontade de tirar o Silvio, mas... Gostei. Tá bom. Eu falei que... Que viria outra carta. Bom, para você saber qual foi a tiragem inteira, você vai precisar assistir ao vídeo anterior e assistir esse vídeo também. Sem ficar pulando, tá bom? Sem ficar pulando. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Um beijo. Até o próximo. Tchau. E olha só. Não. Tchau, não. Tchau, não. Eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu vou abrir aqui no canal. Tá? Gente, eu estou passando aqui para avisar vocês que eu estou com uma meta. Assim que eu chegar a 10k, eu vou abrir essa Premium Trainer Box Vistar de Arceus. Tá? Essa aqui é uma Premium Box japonesa. Né? E a gente vai abrir aqui no canal quando eu chegar a 10k. Mas eu preciso da sua ajuda para chegar lá, para eu poder abrir essa Box, viu? Anda lá que eu quero abrir. Tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.